E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer uma coisa diferente, o desafio mais hard. Um esconde-esconde... Estrela. A gente vai ter que se esconder somente nos lugares que começam com a letra do nosso nome. No caso, eu com a letra T, Leucio com a letra L e a AXA... Com a letra A. E pra começar a brincadeira, vamos sortear agora quem vai procurar. Vamos lá, Thalita. Jozinho, pera. O que foi? É que eu chamei uma pessoa pra procurar a gente. Que pessoa? O delegado Leandro, Leucio, pra ficar tudo muito mais real e tudo mais hard, nível Harvard. Ei, delegado Leandro, vem cá. Peraí, peraí, Thalita. O que foi? Thalita, esse delegado, ele me prendeu. Você trouxe cara pra brincar em nossa casa. Ai, Leucio, foi tudo mal entendido. Depois a Thalita foi presa, ele viu que você não tinha culpa de nada. Ele tá até de boa, né? Fala oi, delegado Leandro. Oi. Olha, ele tá até rindo. Tá vendo que ele tá de boa, Leucio? Não precisa ficar com medo. Pelo menos ele tá rindo, né? Já é uma evolução. Tudo bem. Então o delegado Leandro vai participar da brincadeira e ele também vai procurar? Isso. Não, ele só vai procurar a gente. A gente vai se esconder e quem vai procurar é ele. Quem ele achar por último ganha o jogo. Cara, como a gente vai se esconder de um policial? O policial é o melhor procurador do mundo. Ele procura bandido. Inclusive, já tô aqui vindo e eu vou me esconder. Leandrozinho, beijo porque a brincadeira começou a valer. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Mandaram contar um minuto. Porém, quem manda na lei sou eu. Eu vou contar 30 segundos. Um, dois, três. É, gente. Eu já tô aqui no condomínio procurando algum lugar com a letra L pra eu me esconder. Só que tá difícil demais. Não tem nada aqui. Olha isso. Não tem nada, nada, gente. Um dia que eu vou me esconder. Peraí. Ninguém vai me procurar no lixo. Eu não tô achando nada pra poder me esconder. Eu já sei. É proibido que isso, mas eu vou não me esconder. Cadê a minha? Aqui é a academia. Eu vou me esconder aqui. E espero que ninguém me prenda. 19, 20, 21. O que tem aqui em casa com a letra T? Gente, não tem nada com a letra T. Ó, termômetro, não tem como. Tecido. Meu Deus, que letra difícil. Ai. Ai, já sei. Tapete. Tapete é com a letra T, mas... Eu vou ter que dar um jeito, gente, disso aqui. Me cair bem baixo. Vai ser um pouco difícil, porque ele é muito pequenininho, ó, pra isso. Mas eu acho que eu vou conseguir se eu me enrolar tudo. Será que vai ficar muito evidente? Eu espero que não. Eu tô aqui embaixo. E eu acho que ele nunca vai me achar aqui, porque, meu Deus, a minha ideia foi genial, cara. É só ficar assim, me fingindo de... De morta. 9, 30. Agora o bicho vai pegar. Gente, Thalia com a letra T. Bora ver o que tem dentro dessa casa com a letra T. É. A Thalia não se esconderia no teto e nem se enterraria debaixo da terra. Meu Deus! A Thalia tá no tapete. Sai daí, Thalia. Sai, sai. Você já perdeu. Você já foi colocada. Sai. Sai, Thalia. Não tem isso. Ai, gente. Meu esconderijo tava tão perfeito. Agora eu quero o Leozinho. Pera, advogado. O delegado. Eu vou te ajudar. Ninguém vai me encontrar aqui. Eita. Olha eles lá. Olha eles lá, gente. Cara, onde é que o Leozinho pode tá? Olha. Mas olha que aquilo ali, Thalia. É ali. A Thalia já foi encontrada, gente. Espero que ninguém me encontre. Vamos lá. Só falta encontrar a Axa pra eu poder ser campeão. O Leozinho ali, gente. Atrás da lixeira. Ele achou que não íamos encontrar ele. Claro, né? É ele de lixo. Ai, meu Deus. Só podia ser o Leozinho, gente. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Leozinho, mentira. É ali sério que ele achou que a gente não ia achar ele aí? Leozinho, sai, Leozinho. Achamos você. Ah, não é possível, velho. Rapaz, como vocês me viram de longe assim? Cara, ó. Ó. Vamos aqui ver o tamanho da lixeira. Isso aqui é um negócio tão fino. E você é meio grosso, né, cara? Você é meio largo assim. Primeiro, não me chame de gorro. Segundo, eu consigo ficar escondido aqui atrás. Sim, vocês estão com a vista muito boa. Claro que não consegue, Leozinho. Só se você escondesse dentro. Você fez só aí dentro? Não. Não cabe. Tá muito nojento. Aí tem até resto de frango. Vamos atrás da Axa agora, né? Só falta uma. E ela é campeã já, né? É, porque ela é o último que vai ser encontrada. É verdade. Eu e o advogado Lelê, o tabagado, na verdade, é todo lado. A gente procurou você pela casa inteira. A gente não achou você. Se a gente não achou você, a gente também não achou ela. Então ela não tá em casa. Ela tem que estar por aqui e por fora. A árvore? Não. Que árvore? Ela não consegue subir na árvore. Vamos pra academia. Cara, Leozinho, você é muito bom nisso. Delegado, com certeza ela tá aqui dentro. Olha aí, olha isso. Olha isso. Olha aquela mãozinha ali, delegado. Ai, olha aí aquele cabelinho ali, Leozinho. E com certeza ela vai. Achamos ela. AXA? Já achei. AXA. E a última da encontrada foi a AXA. Também, gente, ela se escondeu em um lugar genial, né? Cara, realmente, ela é demais. Agora, vamos pro round 2. E dessa vez tenho certeza que eu vou ganhar. AXA. 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 Ai, gente, eu não falei pra vocês que ia ganhar essa rodada? Onde eu vim? Pro teto. Teto. Eu começo com a letra T. A questão é que aqui ainda não é o teto. Aqui é só o primeiro andar da casa. Então eu preciso subir no telhado. Cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Deixa eu ver por onde eu vou aqui, gente. Olha, eu acho que vai ser um pouco perigoso, mas que nada. Eu vou conseguir. Eu acho que eu vou ter que ir por aqui, gente, ó. Pra subir naquele telhado ali. Ou nesse daqui. Tá. Eu vou tentar fazer isso agora, tá? Vamos lá, gente. O segundo round começou. E eu tenho que encontrar algum lugar com a letra L aqui. No lixo não foi uma boa ideia, né? Mas agora vai ser bem diferente. O que foi isso? Que zoada é essa? O que foi isso? Meu Deus. O que aconteceu? Que choro é esse, gente? O que é isso? Ela caiu, Nauzinho. Ela caiu. Ela caiu. Nauzinho. Nauzinho, minhas costas. Minhas costas estão indo, Léo. Como assim? Você caiu de onde, Thaline? O que aconteceu? Nauzinho, eu caí naquela janela. Eu não consigo levantar meu braço. Que janela é essa, Thaline? Você não fazia o que lá em cima, Thaline? Eu fui me esconder no telhado, Léo. No telhado. Thaline, não pode. Não tem lógica você brincar em cima do telhado, Thaline. Meu Deus. Eu vou te pegar, Thaline. Eu tô com muita dor. Não, Leozinho. Não toque nela. Vamos chamar a ambulância, Leozinho. Não se pode tocar na pessoa que caiu. Mas como assim? Não pode tocar. Eu tenho que tirar ela daí. Eu tenho que tirar ela daí. Vem, Thaline. A Thaline tá internada. Ela vai ficar 24 horas em observação. Eu não filmei a equipe. A gente chamou a ambulância. Uma equipe veio. Atendeu a gente. Cuidaram da Thaline. Trouxeram ela pra cá. Vou te mostrar o hospital. Pra isso, o hospital aqui. O hospital da nossa cidade. E agora a Thaline vai ficar 24 horas em observação. Graças a Deus não teve nada muito grave, gente. Mas poderia ter tido. Poderia ter sido até muito pior. Eu não quero nem imaginar. Mas é isso, gente. Fica a lição, né? Pra gente não brincar em lugares altos. Em lugares perigosos. Porque não tem sentido. A brincadeira pode ser acabada por conta de um acidente como esse. Mas graças a Deus, dessa vez, deu tudo certo. E a Thaline logo vai estar com a gente gravando novamente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos antes do final, né? E até o próximo vídeo. Beijos da Thaline. Fala, Thaline. Não tem Thaline. Valeu!